A vizinhança simples na periferia de Boituva, interior de São Paulo, ficou chocada com a tragédia. É uma coisa triste, né? Uma coisa que mexe com todo mundo. É, porque é família, né? A gente não quer, né? Por mais que você brigue, 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 mas você nunca quer que acabe num crime, né? Foi nesta casa que tudo aconteceu. Aqui viviam o pai, o lavrador Antônio Amário da Silva, de 62 anos, a esposa, de 58, e Paulo Sérgio da Silva, de 26, um dos filhos do casal. Durante a briga, Paulo matou o próprio pai a facadas. Na noite anterior ao crime, o lavrador chegou em casa alcoolizado e fez ameaças à família. Paulo, por sua vez, durante a madrugada, já racionou a polícia militar, qual esteve no local, acabou apaziguando. Datena, pouco depois que a polícia militar foi embora, a briga recomeçou. O Antônio, o pai, voltou a ameaçar a esposa e o filho e pegou uma faca na cozinha. Para se precaver, o filho, Paulo, também pegou uma faca. E no momento em que o pai dele, o Antônio, partiu para cima da mãe, o Paulo se colocou no meio dos dois para protegê-la e levou a primeira facada nas costas. Mesmo ferido, ele já reagiu, esfaqueou o pai na barriga, o pai tentou esfaqueá-lo no pescoço, ele segurou a mão do pai com a faca e esfaqueou novamente também o pai no pescoço. Aí o pai acabou morrendo e falecendo. E vocês da vizinhança ouviram gritos, teve discussão? A gente teve grito, mas a gente nem se envolve, né? Porque é que nem eles falam, é de casa de família, então a gente nem se envolve. Eles brigavam, brigavam, a gente deixava para lá. Quando o resgate chegou, o pai já estava morto no corredor da casa. O filho foi socorrido e depois levado à delegacia de Boituva, onde foi preso em flagrante por homicídio. Foi apresentado a audiência de custódio. A juíza, por sua vez, entendeu que ele havia agido em legítima defesa e concedeu-lhe a liberdade provisória. Se ele não conseguisse conter o pai, ele iria ser morto e a mãe também? Ele ou a mãe, por causa de um ia dois aí, né? Porque se ele conseguisse pegar os dois, ele ia matar os dois. Porque ele, quando estava bem, saía do corpo. Ele ficava fora de si totalmente.